Ô bebê, jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser vazar Aí já é com você Eu sei que tu quer ficar Eu sei que tu vai me entender Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você, bebê Jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer